Um chicken alfredo com spice, que seria com pimenta, apimentado, vou levar também, olha que de fegantaço Tem outro que eu esqueci aqui, esse de pizza não foi, tem um de carne que eu vi aqui agora há pouco, cara Opa, aí, consegui Olha a diferença, olha isso, o jeito que ele vem Macarrãozinho mesmo, gente, olha Fura, aqui nós mostra tudo, esse aqui tem filme Esse aqui a gente vai furar, ou a gente vai tirar e vai esquentar do mesmo jeito E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindos a mais um vídeo do canal Mastiga É o seguinte, nós estamos aqui no Walmart e iremos comprar coisa de um dólar Vamos ver se eu acho coisa de um dólar, né rapaziada? Congelados, eu vi umas refeições bacaninhas Vai ser top demais Então se você é novo e está chegando agora nesse canal, nos dê essa chance e se inscreva aqui nesse canal que é de graça Nós mastigamos tudo que é de mais barato nos Estados Unidos Inclusive, eu só mastigo aquilo que você deixa aqui nos comentários Eu vou comprar, tem que ser barato, tem que ser selo juros Eu vou comprar, vou experimentar e vamos dar as notas lá em casa Aqui é diferenciado, né? Nós mostra os preços, nós mostra experimentando Aqui é um canal único E se você quiser ver minha rotina aqui nos Estados Unidos, mostrando como é a minha vida No primeiro link da descrição, vlog do Rodrigão Você tem acesso ao meu canal de vlogs Aqui nos Estados Unidos, vídeos diários lá Aqui tem vídeo segunda, quarta e sexta, às cinco e meia da tarde De vez em quando dá uma falhadinha, né rapaziada? Mas nós estamos sempre, toda semana, fazendo conteúdo pra vocês No Instagram, rodrigo.veronese A galera já viu antes de você, que é meu Instagram Então, bora lá Bora! Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, olha que maravilha Tudo um dólar e oito centavos Pra que colocar oito, né? Devia deixar 99 centavos É verdade Olha isso aqui, ó, tem cheeseburger mac Esse aqui é um macarrãozinho de cheeseburger Vou levar Tem esse aqui, ó, pop chicken também Eu vou levar Olha isso aqui, diferentaço Depois eu vou ler tudo pra vocês, né? Então Vai Tem mais aqui Esse aqui, ó Cinco queijos e ti Ai meu Deus do céu, que coisa gostosa Três Aqui tem um chicken alfredo com spice Que seria com pimenta Apimentado Vou levar também Olha que diferentaço Que que é isso aqui, gente? Kids Cuisine 2,48 Cheio de coisinhas Uma refeição Vou levar também de brinde pra abrir no final do vídeo Então já temos aqui Um Dois Três Quatro Cinco Meu Deus, tem mais aqui? Deixa eu ver Tem que ser de um ponto, né? Se o Júlio aprova demais Não, três O de um aqui Esse aqui eu já peguei Esse aqui já não é de um mais Olha só, tem uns snacks de pizza aqui Mas esse eu já se meti no outro vídeo Não vou levar, não O que mais tem de um e oito aqui? Deixa eu ver Olha aqui, rapaziada Seguinte Tem outro que eu esqueci aqui Esse de pizza não foi Tem um de carne que eu vi aqui agora há pouco, cara Deixa eu ver, cadê? Eu não tô achando aqui Achei Olha isso Tem um purê de batata no meio Acho que já tá bom, né? Um Dois Três Opa Quatro Cinco Seis E a chinelapinha ali Rosinha no bagulho Agora vocês já sabem o sistema, né? Vamos pra casa Fazer o quê? Mastigar Provar Dar nota Vamos ver se vale a pena Não comprar essas coisas maravilhosas De um dólar aqui no Walmart Tô cheio de fome, querido Chegamos, rapazinhos Olha só Olha as maravilhas de um continho, tá? Vocês viram o preço lá Olha que maravilha Tudo microwave, rapaziada Tô gostando tanto desses bagulhos de microwave Olha cada coisa maravilhosa Gente, é o seguinte Eu vou abrir Vai pro micro-ondas E depois a gente vai provar tudo isso aqui Lembrando que mais uma vez Vem cá Já se inscreveu no canal? Já chamou seu pai e sua mãe pra abrir uma conta pra você aí? Ou ele mesmo abrir uma conta Que é de graça do Google Não paga nada E dá um likezinho aí embaixo E apertar o botãozinho do joinha aí Inscrever aqui embaixo É de graça, rapaz E comentar aí embaixo aí também Qual que é a nossa próxima sugestão Às vezes seu filho tá com vontade de comer um bagulho E no Brasil não tem Ou não dá pra comprar Mas experimenta pra vocês E dá as notas Olha só, rapaziada Quanta coisa maravilhosa Passa um pano em todas as minhas mercadorias de hoje Tem isso aqui que eu vou ser por último Que é lógico, né? Olha só Uma refeição pra criança Quero ver se vai prestar mesmo Aí tem um macarrão aqui de quim com queijo Tem um e sei que lá Tem um e sei que lá Tem um e sei que lá Sem mais delonga Vamos abrir aqui Todos Olha só Repara e vem Como que é a abertura Depois eu vou falar cada produto pra vocês E provar, tá? Mas eu quero abrir Pra vocês terem uma noção De como é que é Olha, gente Ah, então todos não tem nenhum filme Desculpa, pra não perder, né? Será que todos são assim, meu Deus? Tá com cara boa O cara não tá muito boa, mas Você é louco, cachoeira Olha, olha A happy face Que legal É que eu quero abrir assim Pra mostrar pra vocês Que é um negócio diferenciado, né? Ó Vou deixar aqui embaixo Pra não perder, fazer gracinha Olha aqui, rapaziada Quero abrir todos Todos Depois eu vou fazer quantas calorias Tem isso daqui Ah, meu Deus do céu É tão barato Que o negócio até de abrir Não é legal, não O negócio ruim de abrir, rapaziada Mesmo papelãozão Ó, opa Aí, consegui Olha a diferença Olha isso E o jeito que ele vem Macarrãozinho mesmo, gente Olha Será que quente vai ficar bonitinho? Deixa eu abrir isso daqui já Também Que é a refeiçãozinha Olha Depois eu vou Olha só Uma refeição pura Aqui nós mostramos tudo Esse aqui tem filme Esse aqui a gente vai furar Ou a gente vai tirar E vai esquentar do mesmo jeito Então todos esses daqui Vamos fazer o seguinte Eu vou terminar de abrir Vai pro microondas Vamos fazer E já voltamos a experimentar Essa hora que eu mais gosto Olha como ficou As minhas comidas Por favor Bem de pertinho Olha que coisa Mais linda Olha quanta coisa gostosa Até felizinho pra você Olha só, gente Esquentei Aqui pede Pra você esquentar Por três minutos Na verdade É três minutos O negócio fechado Você tira E tem mais uns Dá uma mexidinha Mais um minutinho Mais ou menos E é isso que eu fiz Só não quis mexer, rapaziada Eu deixei quatro minutos Não mexi Porque eu queria que vocês Viessem esses bagulhos Depois que esquenta mesmo, né Olha só, gente Esse aqui vai ser por último, tá Primeiro que eu vou experimentar E dar a minha nota Deixa eu deixar aqui Deixa eu deixar aqui no cantinho Pra ficar mais bonitinho, né Rapazinhos Aí eu vou deixar esse aqui por último Olha que coisa linda Uma refeição pra criança Quero ver se presta mesmo Viu, rapaziada Meu Deus do céu Olha isso Esse mesmo que eu vou experimentar Esse mesmo que eu vou experimentar Passa um pano Nessa embalazinha E olha só A nossa comida Eu vou dar mexidinha Eu vou falar pra vocês A caloria já já Esse aqui é um macaroni cheese É um macarrão com queijo E tem pedaços de hambúrguer Ou hamburger Fala conforme você quiser Olha só o queijo Olha o queijo cheddar, rapaziada Ó, vamos misturar Gororobinha, hein Essa aqui é a primeira marmita De um conto Um e oito na verdade, né Queijo cheddar Derreti bem Ó, tá bem quentinho Ó, fumacinha Hum, hum Vamos ver Ó, fazer assim, rapaz Ó, você tá pra não derrubar 270 calorias 25 miligramas de colesterol 920 miligramas de sódio Meu Deus Esse é o macaroni cheese com hambúrguer Então eu vou pegar um pouco de queijo aqui Bem pouquinho Vou pegar o macarrão E o hambúrguer Vamos ver Rapaziada Que delícia O cheddar você não sente muito gosto não Mas o hambúrguer Eu vou sementar de novo Vou sementar de novo Que hambúrguinho gostoso, cara Olha aqui Ó, não é brincadeira não Vou pegar mesmo aqui, ó Com o macarrãozinho Vou comer mais uma vez Senão é que não é... Não, ó Hum O cheddar Ele é bem leve Rapaziada Eu vou dar nota 10 Nota 10 Aprovadíssimo Então você vai amar De comer um desse daqui, tá? Pode comprar Que esse aqui você vai gostar demais Olha a gororoba que vida Ó, como de boa Vou até pegar mais um aqui, ó Mais um hamburguinho Porque, hum Lembrou o hambúrguer do Brasil Hum Muito bom Delícia O próximo será esse daqui Olha só Olha que delícia Vou misturar Olha que delícia Meu Deus do céu Com queijo Com molho Olha só, gente Um continho É um macarrãozinho mesmo, ó Molinho Não tem nada de ruim Vou misturar pra ficar bonito Homogênico, né? Opa, peraí, peraí Tem que misturar 320 graus Tem que fazer assim Peraí, peraí Por causa dos críticos, né? Vamos misturar Tem que ser apresentável, né? Tem que ser masterchef Senão não tá bom, não Né? Olha só Deixa eu misturar Muito bem Ana Maria Braga aqui Tá bom Né? Loura José Tem que fazer assim Olha assim, ó 25 graus Gramas pra cá 35 gramas pra cá E 10 gramas pra cá Agora tá apresentável pra você? Não Olha só, gente Eu quero experimentar pra vocês Esse daqui, ó Five cheese tea 5 queijos Zee tea é o tipo do macarrão Olha só Isso aqui, gente Tem isso aqui frito também É uma delícia Olha só Esse macarrão de... Não é parafusinho De tubinho, sei lá De... Sei lá como que chama isso daí Olha que delícia Isso aqui Tem 240 calorias Tem 5 miligramas de colesterol Menos colesterol que o outro E 680 miligramas de sódio Eu acho que devido A ter só queijo Macarrão e molho Seja menos Vamos experimentar Olha isso aqui, ó Nossa, cadê? Assim, né? Faltou só uma pitadinha de sal Um pouquinho sem sal Por isso vai ganhar 8 Nota 8 Porque eu faltou um pouquinho de sal Pra matar eu mais um pouquinho Tá bom? Se tivesse um pouquinho mais de sal Você ganharia nota 10 Mas olha Eu tô gostando dessa marca aqui A marca chama Michelinas Olha isso Michelinas? Não sei Mas eu tô gostando demais Rapaziada Nossa, que negócio gostoso Então Tem minha nota 8 Não é ruim, tá? Dá pra quem é lightzinho Pode comer isso aí de boa Que vai gostar O próximo Vai ser esse daqui Olha que coisa linda Eu tava curioso pra experimentar isso daqui Isso aqui é o Pop Chicken Que é o frango branco E mashed potato Isso aqui, gente, ó É purê de batata Só que na verdade é um É um purê de batata em formatos Olha que bonitinho Nossa E aqui é nuggets Com frango branco Vamos ver quanto tem de calorias Pra uma criança comer isso daqui Porque isso aqui é half face, né? 250 calorias Vai matar a criança 430 miligramas de sódio E 10 miligramas de colesterol Então vamos ver primeiro O purê de batata Ó Hum 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 Não é que tem gosto de batata mesmo, cara? Ó Já me surpreendeu Só falta o nuggets me surpreender agora Olha o nuggets Ó Tem pimenta do reino aqui, ó Tão vendo os negocinhos pretinhos Vamos ver Hum Hum Nota 10 Meu Deus Eu tô vendo que hoje Esse canal vai só dar nota 10 Olha Super recomendado pra você Então Vale a pena muito comprar 1 e 8 É muito gostosinho Purê de batatinha Esse nuggets tá uma delícia Nossa, gente Ai, como eu amo esse canal Eu amo esse canal Por isso que eu preciso muito do seu like Eu sei que o gordinho aqui é chato Gordinho Fica enchendo o saco Me dá um like toda hora Me enche o saco Enche o saco, eu sei Eu sei Mas é esse que motivo Fazer novos vídeos pra vocês Olha só, rapaziada Agora a gente vai de Salisbury Steak Olha isso, gente Com mash potato Em gravy Isso aqui, ó Olha a embalagem Isso aqui tem purê de batata Tem o molho gravy Que joga no em cima do purê de batata Que eu já cansei de falar pra vocês Que é muito comum Os americanos comerem isso Com hamburguinho aqui, ó Isso aqui eles estão falando Que é uma carne, né? Deixa eu ver aqui, ó É um hamburguer Não tem nada de carne aqui, não Fala que é hamburguer de uma vez Só por isso já não ganhou 10 Só por causa disso Nem o sabor foi gostoso Então eu vou pegar aqui, ó Vou pegar um pedaço de Carne, né? Como forma tá na embalagem E um pedaço de purê Vamos ver Se vale a pena Peguei um tantão mesmo Tantão Ah, caloria Calma Isso aqui tem aproximadamente 200 calorias Tem 20mg de colesterol E 900mg de sódio Olha só como que é A textura do negócio Pera aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tô me surpreendendo com esse hambúrguer, viu? O hambúrguer é bem gostoso, tá? É mais polenta do que purê de batata Então vai ganhar uma data 5 Sabe por quê? Porque falou que isso aqui é purê de batata E tem gosto de polenta Tá? Realmente tem gosto de polenta Mas a carne é bem gostosa Mesmo assim, só por causa da mentira, né? E falou que aqui é carne também Cara de pau Agora nós temos os dois Só que Eu enganei vocês Se você não assistiu o vídeo até o final Ou pulou pra assistir o vídeo até o final Pra ver esse daqui Vai ser o meu penúltimo Esse aqui tem 470 calorias Tá? Olha que legal, vem ter um jogo aqui, ó Atrás, ó 470 calorias A refeição toda pra uma criança, hein? Tem 30mg de colesterol E 1340mg de sódio Carbohidrato 68g Meu Deus do céu Olha só Como é a embalagem Passa um pano aqui na embalagem Porque se tiver 3 segundos menos mostrado na embalagem Tem gente que vai reclamar que eu não apresentei direito Então olha aí Olha Vem o milhozinho Olha aqui o milho Olha o milho aqui, ó Milho Vem o molinho, tá? Molinho Grave aqui, ó Como é que é um molinho estranho? Será que é doce? Parece chocolate? Ih Ah, é chocolate, velho Não é pra mostrar o milho aqui, velho Que nojo É chocolate Hum, gostoso Hum Aqui vem uma batatinha Ó, batatinha Batata Vamos experimentar a batata Já desfoquei Não tem muito gosto de batata, não Isso aqui É uma salsicha Ó Empanada Branquela, né? Tá vendo só? Vamos experimentar Hum Não é tão ruim, não A massa é adocicada, tá? Olha o tanto de gordura que vem na minha mão Uma criança comer isso aqui Vamos ver o milho Esse milho é gostoso Tem gosto de milho Tem gosto de milho Você é burro, cara? Isso aqui Sem sal nenhum Nem meio adocicado Agora Vou experimentar o chocolate Deixa eu ver se tem gosto de chocolate hidrogenado Olha isso Meu Deus O chocolate é uma delícia A única coisa que salvou mais aqui foi o chocolate Por isso Eu não recomendo pra uma criança Desculpa Eu tenho que ser bem sincero A minha nota é seis Porque as do chocolate O chocolate salvou Tá bom? Então nota seis Esse aqui é um spice chicken alfredo Esse aqui tem pimenta Por favor Mostra bem pertinho aqui Que eu vou misturar Ó Quentinho Sendo até fumacinha Macarrão já prontinho Aqui vamos ver o que tem aqui Peraí Deixa eu misturar bem Pra não falar Que a gente não mistura direito o negócio O negócio é feito pra misturar Ó Essa marmitona de um conto Olha aqui Olha aqui Olha aqui A gente tem pimenta Frango E o alfredo Que é aquele molho branco, né? E o frango é aquele frango branco White chicken Certo? O molho alfredo Com spice Que seria pimenta Isso daqui Que vocês estão vendo Essa coisa linda Tem aproximadamente 270 calorias 710 miligramas de colesterol Quem deram são 71 25 miligramas de colesterol Então eu vou pegar aqui Vamos ver se tem spice mesmo Um pedaço de frango Molinho E um pouquinho De macarrão Olha isso Vou comer Vou comer Gostoso Porém Tem um pequeno Cheiro Um sabor De suvaco De mexicano Que é o tempero De papo Que eles colocam aqui Então Por isso ter acontecido Não tem nada de spice Bem fraco Eu vou dar nota 6 Agora vem cá O que é que a gente vai mastigar No próximo vídeo É você que decide Aqui nos comentários Vídeo de segunda Quarta e sexta Às 5h30 da tarde E se você quiser seguir Eu, o Rodrigão Aqui nas redes sociais Rodrigo.Veronese No Instagram Você vai ter acesso À minha rotina Aqui nos Estados Unidos O que é que a gente vai mastigar No próximo vídeo Descer aqui embaixo Amo vocês Fui